Eu já não volto a esse rede Eu não te devo, eu não te tenho Eu já não volto a esse rede Tentar-te amar em prometes Eu já não volto a esse rede Não há um amor supremo Que me destrua por Deus Pois para mim, podes apontar o dedo Pois para mim, podes apontar o dedo Pois para mim, podes apontar o dedo Apontar o dedo Já não me apreende A gente já não combina Não há um gel Não há clima Sai de cima Não há um gel Não há clima Não há um gel Não há um gel Só quero o que a gente tem Eu não te devo, eu não te devo E já não volto a esse rede Tentar-te amar em prometes Tentar-te amar em prometes Eu já não volto a esse rede Não há um gel Não há um gel Não há um gel Não há um gel Se eu não te devo, eu não te devo Se eu não te devo, eu não te devo Eu já não volto a esse rede Tentar-te amar em prometes Eu já não volto a esse rede Não há um amor supremo Que me destrua por Deus Pois para mim, podes apontar o dedo Pois para mim, podes apontar o dedo Pois para mim, podes apontar o dedo Apontar o dedo Já não mete medo